Bom, neurotecnologia é a capacidade, a arte ou técnica de obter as atividades cerebrais e transformá-la em ações ou interpretações para um posterior estudo. Por exemplo, eu posso obter a análise das atividades cerebrais e convertê-la em ações como ligar e desligar a TV, trocar canais ou movimentar uma cadeira de rodas. Então, utilizo toda essa leitura das atividades cerebrais e aplico na tecnologia. Ressalto também que a minha definição de neurotecnologia está especificamente voltada aos equipamentos de baixo custo para desenvolvedores que não são várias de neurociência e neurotecnologia, porque a neurotecnologia, os neurocerentistas, abrangem uma área muito maior. Quando eu estou mencionando a neurotecnologia, eu estou sendo mais específico ao nicho de mercado onde eu compro esses tipos de equipamentos e trabalho sem a necessidade de ter um médico ou um neurocientista ao meu lado. Ou seja, eu pego as atividades cerebrais e utilizo com esses equipamentos e atuo no mercado para a utilização de estado emocional, como, por exemplo, analisar se um determinado motorista está com sono, o seu estado, se ele está entrando em estado de sono ou se ele está em estado de relaxamento, e tomar uma atitude, uma interface com o carro, tomar uma atitude, como, por exemplo. Exatamente. Eu acho que os desenvolvedores são muito criativos, e uma vez que isso está presente à massa de desenvolvedores convencionais, que qualquer um pode comprar com 200, 300 dólares, de 100 a 300 dólares no equipamento similar, eu acho que surgirão diversas ideias e diversos produtos. Mas, especificamente, eu estou atento a uma divisão, a uma ação que talvez faça diferença na história da medicina. Por exemplo, se um determinado indivíduo tem epilepsia e ele está caminhando pela rua e tem uma convulsão, dificilmente eu vou conseguir pegar esse paciente e obter essas informações, eu não vou conseguir fazer o eletro, o eletrocentralograma, obter informações na hora da convulsão, eu não vou adivinhar a hora que eu tenho convulsão. Com esses equipamentos, a minha proposta é você gerar um registro em tempo real de toda a atividade cerebral. Com isso, nós vamos ter um histórico de funcionamento do nosso cérebro, como nós nunca tivemos até o presente momento. Nós teremos a ação, nós saberemos como o nosso cérebro funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E com essas informações em mãos, pode ter certeza que grandes cientistas, pessoas da área de medicina, vão conseguir enxergar as soluções que hoje nós, seres humanos, não imaginamos em doenças, voltadas à neurociência, a doenças que hoje não tem cura.